Música Essa juventude aí que não tem apoio, não tem educação, que nosso governo está deixando a desejar isso. O ser humano que mais deu prejuízo ao país, a presidente menos competente da história. Música Esse pessoal aí é um partido de pirocas, tá ok? Coisa de viado que eles estão fazendo. Olha, quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Você tem que ser quanto também? Eu tenho que ser quanto a pena de matado, não resolveu nada em lugar nenhum do mundo. Mas eu nunca vi um condenado voltar a executar alguém. Nunca vi, ok? Pra mim, um homem que tem o pênis não pode entrar num banheiro feminino. Tem uma menina, viu aquilo, fica pra morar, pô, a minha esposa sai do banheiro, eu vejo lá dentro, o cara tá com a calça arriada, pô, o peru de fora. Eu não quero saber se ele é um homossexão, eu vou comer de porrada, depois é que eu vou saber que ele é um homossexão. Os presídios do Brasil estão uma maravilha, lá é local do cara pagar seus pecados, e não pra viver no spa em vida boa. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, que você não vai pra lá, porra. Acabou, acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas, desculpa, que eles fode de nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos numa vida boa. E tem que se fudir, acabou. Eu tô aqui com um homem que fala, ou que pensa, e em qualquer lugar de falar, não vai ser. E agora, para o deputado Bolsonaro, nós ouvimos o todo o respeito do deputado, porque ele foi evento, viu gente? Tem gente que acha que resolve essa situação, cartando o deputado. Mas ele não pode esquecer que ele representa. O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Eu estou aqui numa guerra ideológica com esse pessoal. O governo federal está comprando da imprensa matéria para calar vocês. E vocês... Olha, não tira o microfone não. Ah, mataram 60 mil. Eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Eu estou preocupado com quantos inocentes morrem nesses momentos. E não com os marginais. Muitos de vocês aí estão se lixando para a vida do policial. Tinha que ter vergonha. Sabe o que é vida? A vida do policial não vale uma titica. Não vamos combater a violência soltando pombinhas em Copacabano. E eu olho para vocês para o seguinte. Vocês querem que o teu filho no futuro tenha a minha cara ou a cara do meu colega aqui do lado? Vocês querem que os casais gays adotarem garotinhos? Sim, vai crescer. Se baseando na mãe de Goduda ou na mãe careca? A minha briga não foi contra homossexuais. Não é só o material de escolar. O que está em jogo nesse país aqui é a escuridabação da família. E são tão covardes que atacam lá nas criancinhas a partir de 3, 4, 5 anos de idade. Está previsto aqui plano de governo. Não é palavra minha não. Covardes. São covardes. De imposto para criança na escola. Fizeram o dia 15 de maio. Nono seminário LGBT infantil. Canalhas. Canalhas. Emboscando crianças nas escolas. Canalhas mil vezes. O homosexualismo direito vai queimar a dor. Os filhos do mundo não tem entender, porra. Estimular crianças. Filhos de vocês daqui, humildes. Que ganham um salário mínimo. Está recebendo uma carga de material infantil. Completamente sozinho. Nenhuma pessoa para dizer, boa Bolsonaro. Uma imagem que é triste até ali. Você quer sair às ruas comigo para ver como o povo me encara? Não é que eu te falo que o povo quer ouvir. Eu sou que o povo quer ouvir. Eu sou que o povo quer ouvir. Eu sou um criticado e tenho alguns inimigos. Porque eu sou um dos poucos políticos que tem independência. Eu tenho liberdade. O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Eu estou aqui numa guerra ideológica com esse pessoal. O governo federal está comprando da imprensa matéria para calar vocês. E vocês... Olha, não tira o microfone não. Ah, mataram 60 mil. Eu queria que matasse 200 mil vagabundos. Eu estou preocupado com quantos inocentes morrem nesses momentos. E não com quantos marginais. Muitos de vocês aí estão se lixando para a vida do policial. Tentem que ter vergonha. Sabe o que é vida? A vida do policial não vale uma titica. E algum dos senhores está aqui. Não vamos combater a violência soltando pombinhas. Essa juventude aí que não tem apoio, não tem educação, que o nosso governo está deixando a desejar isso. O ser humano que mais deu prejuízo ao país. A presidente menos competente da história. Esse pessoal aí é um partido de pirocas, tá ok? Coisa de viado que estão fazendo. Olha, quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Você tem que ser contra também. Contra a pena de matado, não resolveu nada em lugar nenhum do mundo. Mas eu nunca vi um condenado voltar a executar alguém. Nunca vi, ok? Pra mim, um homem que tem o pênis não pode entrar num banheiro feminino. Porque uma menina viu aquilo, ficou pra falar, pô, a minha esposa sai do banheiro. Eu vejo lá dentro, o cara tá com a calça arriada, o peru de fora. Eu não quero saber se tem a homossexão, vou comer de porrada. Depois é que eu vou saber que é a homossexão. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados. E não pra viver num spa em vida boa. É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai pra... Ficou pra acabando. E eu olho pra você e falo o seguinte, vocês querem que o teu filho no futuro tenha a minha cara ou a cara do meu colega que eu dou lá? O senhor, o senhor, o senhor está pra lá, por favor. Querem os casais gays adotarem garotinhos? Vai crescer se baseando na mãe de Godunda ou na mãe careca. A minha briga não foi contra você que faz, mas o material de escolar. O que tá em jogo nesse país aqui é a escolha da ação da família. E são tão covardes que atacam lá nas criancinhas a partir de 3, 4, 5 anos de idade. Tá previsto aqui em plano de governo, não é palavra minha não. Covardes, são covardes que impostam com criança na escola. Fizeram assim, dia 15 de maio, nono seminário LGBT infantil. Fala porra, acabou, acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Desculpa, eles fodem de nós a vida toda. E daí que os nossos trabalhadores vão manter esses caras presos a uma vida boa. E tem que se fuder, acabou. Eu tô aqui com um homem que fala, ou que pensa, e em qualquer lugar que fala, não faz tempo. Eu quero dizer agora, para o deputado Bolsonaro, nós ouvimos o todo respeito do deputado, porque ele foi eleito. E tem gente que acha que resolve a situação, casando o deputado. Mas ele não pode esquecer que ele representa. E causa muito, que o desgosto nos detesta, também.